Cativos e Libertos, parte 1, capítulo 1, o regresso. A manhã estava maravilhosa, naquele verão do início de janeiro do ano de 1826. Sentia-me como embriagado com as belezas naturais do Rio de Janeiro. Passeava, andava beirando a praia de Copacabana. Voltara da França no dia anterior, cinco anos longe do Brasil, dos meus. Fizeram-me regressar saudoso. Olhava tudo encantado, notando o progresso que esses anos de ausência operaram na cidade maravilhosa. Respirava todo o pulmão. O clima quente enchia-me de preguiça. Deixara a França com neve. Que beleza é a neve! Mas não se compara com as maravilhas do Brasil, deste clima tropical. Deveria ficar no Rio por cinco a seis dias, esperando condução de minha casa, que me levaria ao lar. Ansiava por vê-los. Resolvi passear. Distraí-me para fazer a espera menos longa. Regressara com o diploma de engenharia em mil sonhos. Queria contribuir para o progresso do meu país. Ajudando a construir escolas, pontes, hospitais. Idealizar a lutar pela liberdade da raça negra. Assunto tão ventilado discutido na França entre estudantes. Escravidão é mancha negra neste país. Exclamei alto, não ligando para os poucos pedestres que me olhavam curiosos. Lutarei por meu ideal. O Brasil será uma grande potência e um lugar de irmãos. Sabia que minha luta não seria fácil. Meu pai custeou-me na França, mas era um escravagista. Possuía uma enorme fazenda na província de São Paulo. Embora fosse excelente pessoa e seus escravos tratados com bondade, não deveria querer-me como abolicionista. Muito há que fazer em favor dos escravos no Brasil. Meus olhos iam até o horizonte, onde o céu se unia com as águas, num acasalamento perfeito. Nada parecia difícil para os meus 22 anos. Com gritos, assustei. Voltei à cabeça. Pega, pega o fugião, pega o negrinho. Vi um negrinho assustado correndo em minha direção. Antes que chegasse até mim, dois guardas o pegaram e seguraram. O terceiro, que eu perseguia, corria mais lentamente. Deveria ser o dono, era alto, bem vestido, e não demorou a se reunir a eles. Estava ofegante e irritado. É este mesmo, seu negrinho fujão. Leôncio, seu moleque malvado, vai aprender a não fugir mais. Vai levar uma grande surra. Não achei o senhor nada simpático, e minha primeira reação foi pensar em defender o negrinho. Mas não era assim que deveria começar a defender esta raça, que, pelo seu pigmento, tornara-se escravo neste país que eu amava. Iria usar as letras, astúcia, meus estudos para ajudá-los. E arrumar encrencas não era um bom princípio. O negro tremeu de medo e rancor sob a ameaça do castigo. Era jovem. Deveria ter 16 anos, calculei. Olhava seu senhor assustado, com a luz arregalados e expressivos. Parecia pedir clemência. Os guardas estavam impassíveis. Sorriu pensando na recompensa que receberiam. Estavam a poucos passos de mim. Aproximei-me, procurando demonstrar pouco interesse. Cumprimentei o gentil e sorrindo. Bom dia, respondeu o senhor, observando-me. Estava também muito elegante, com roupas francesas da moda. Devo tê-lo agradado. Voltou sorrindo a explicar. Este aqui é meu escravo. Negro, vagabundo e fujão. Vai para o tronco. Sorri, observei o moleque. Tentei demonstrar orgulho para esconder a dor que deu de ver aquele mocinho tratado como um animal. Só porque teve a infelicidade e o destino de ter nascido num país onde o racismo era cruel. Estou precisando de um escravo, eu disse. Fazendo pose de arrogante, de um jovem negro e ao mesmo ao mercado para adquirir. Gostei deste. Não me assustam fujões. Sei lidar com eles. Podemos fazer negócio. Não quer vendê-lo, senhor? Hum? Olhou-me o senhor curioso, mas aliviado. Passar um negro rebelde para a frente seria um bom negócio. É um prazer servi-lo, senhor. Chama-me, João, ao seu dispor. Podemos negociá-lo. Não preciso vendê-lo, mas já que lhe agrada, é um prazer cedê-lo. Ele é bom, fugiu, mas com bom castigo não terá mais ideias de liberdades, com certeza. E esperto é inteligente. O senhor começou a enumerar as qualidades do negrinho que minutos atrás amaldiçoava. Tratou-me com gentilezas, querendo fazer um bom negócio. Vendo-o por uma pechincha, bem barato para um senhor tão jovem, bonito e simpático. Falou a quantia. Pedi abatimento e fechamos um negócio. Dele a quantia. Pedi abatimento e fechamos um negócio. Onde quer que leve os documentos da transação e em que nome, senhor? Jorge Corrêa de Castro e Alves, no Hotel Aurora, por favor. Pois não, senhor. Logo mais, leva-os lá. Faça bom proveito de sua compra, senhor Jorge. O ex-dono do negrinho pagou os guardas que esperavam pacientemente o negócio ser feito. Contaram dinheiro satisfeitos. Olharam para mim e um deles falou. Quer, senhor, que o castiguemos? Faremos barato para o senhor. Engoli a vontade de xingá-los e respondi. Obrigado, senhores. Cuido eu mesmo dos meus negros. Podem deixá-lo agora. Queiram soltá-lo. Olharam desconfiados um para o outro. Se o largarmos, senhor, ele foge. Não vai amarrá-lo ou prendê-lo? Pode deixá-lo, por favor. Os guardas largaram-no e afastaram-se, certamente pensando que logo iriam atrás do moleque novamente. O mocinho de cabeça baixa continuou parado, impassível com a negociação. A sua negociação, sua venda, como uma coisa qualquer. Com o dedo no seu queixo, levantei-lhe a cabeça. Olhou-me tristemente. Seus olhos eram vivos e demonstravam revolta. Seu rosto estava com sinais de espancamento. Tinha os lábios feridos, inchaços nas bochechas e um corte na testa do lado esquerdo. Pronto. Não se assuste. Eu disse-lhe. Está livre agora. Quero conversar com você. Não precisa ter medo. Como se chama? Leôncio. Quantos anos tem? Dezessete, senhorzinho. Bonita idade. É quase um homem porque fugiu. Olhe para minhas costas, disse, levantando a camisa. Suas costas estavam cheias de cicatrizes. Pelo visto é rebelde e gosta de fugir. Não tem medo? Tenho sim às vezes. Ser castigado não é bom. Não tenho a sorte. Sempre me pegam. E por que quer tanto fugir? Olhou-me e uma leve ironia brilhou nos olhos negros. Como se não bastasse ser escravo para querer ser livre. Mas respondeu com respeito. Não gosto de chicote. Um dia consigo fugir e então não apanharei mais. Ri. Acabei rindo alto. Leôncio olhou-me assustado. Leôncio, por que quer fugir? Não tem outra razão. Parece inteligente, esperto e foge sem planejar, já que o pegam sempre. O moleque olhou-me curioso. Devo ter parecido bem diferente dos seus outros senhores que dificilmente conversavam com o escravo. E respondeu. Não gosto de ser escravo. Não quero ser. Nem sei por que sou. Por que nasci negro? Só por isso? Não tenho culpa. Mas tenho uma ideia. Uma vontade de encontrar minha mãe e irmãs. Fujo sempre com esta esperança. Como não interrompi, Leôncio continuou falando tristemente. Morávamos em uma fazenda. Éramos uma família. Meu pai morreu como uma picada de cobra. Minha mãe, logo após, foi vendida com minhas duas irmãs. Tinha oito anos. Separamos-nos e nunca mais as vi. Não esqueci delas. Minha mãe era tão boa, tão bonita. Quero mesmo encontrá-las e sermos todos livres. Fiquei sério. Senti o trauma do garoto. Estava cinco anos separado dos meus para estudar, mas sabia deles. Correspondíamos. Sentia-me saudoso e com imensa vontade de estar com eles. E os sentimentos de Leôncio não eram diferentes dos meus. Senti raiva de todos os escravagistas que, para seus lucros, não poupavam famílias. Fechei as mãos. Exaltei-me por segundos. Controlei-me. Se quisesse usar as armas que preparara, que idealizara, não poderia me descontrolar. Para todos deveria ser um escravagista, uma almofadinha. Continuei a conversar com meu escravo recém-comprado. Indagava e ele respondia, curioso, não entendendo aonde queria chegar e o que queria. Você sabe onde elas estão? Podem ter sido levadas para longe? Sei sim, senhor. O capataz disse-me para onde foram quando compradas. Guardei na cabeça e não me esqueci. Muito bem, Leôncio. Demonstra bons sentimentos querendo o bem da sua família, sim. Sou homem, senhor. Mas choro de saudade, queria tanto saber delas. O que eu faço de você? Ai, meu Deus. Disse porque Leôncio olhava-me assustado, esforçando-se por entender o que dizia. Mas pela lei, faço de você um homem livre. É isto, menino. Vou dar-lhe sua carta de alforria, assim que seu antigo dono me trouxer os documentos. Realizará seu sonho sem fugir mais. Poderá ir atrás de sua família e trabalhar para ter dinheiro e comprá-las. Vai ser livre, moleque. Fala a verdade, senhorzinho. Falo. Darei a você a liberdade. Não será mais escravo. Leôncio ficou por segundos parado, com os olhos estatelados. Em seguida, ajoelhou-se, agarrou minha mão e a beijou. Ô senhor, Deus lhe pague. Obrigado. Retirei a mão e lhe sorri. Retornei a andar com ele atrás de mim. Venha comigo. Ficará no alojamento dos escravos no hotel até que faça sua carta. Aí pode ir para onde quiser. Como prometera, o senhor ex-dono de Leôncio levou meus documentos da transação à tarde, embora tendo o recebido educadamente. Não lhe dei intimidades conversando só o necessário. Após ter se despedido, fiz a carta de alforria de Leôncio e fiquei um pouco constrangido. Parecia-me ridículo que, só por ser branco e ter dinheiro, puder adquirir um outro ser humano e também dele fazer o que eu quisesse. Estava resolvendo um pequeno problema, dando a liberdade a um ser. Pensei mesmo se haveria uma razão para ter presenciado a prisão dele e ter podido ajudá-lo. Ou seria só o acaso? Fazei a outrem o que desejaria que ele fosse feito. Resmunguei o ensinamento do Mestre Jesus, repetido tantas vezes a nós, seus discípulos, pelo pastor germano da igreja protestante. Então, meu amigo, se meus pais souberem, não irá ficar nada contentes. Eram todos fervorosamente católicos. Aprendi a nada ter contra religiões, vê-las todas como cristãs e verdadeiras. Ainda jovem, intrigava-me o fato de a igreja católica predominar no Brasil e ter ela escravos que serviam a padres e conventos e não combater a escravidão. Isto fez-me discutir com o velho sacerdote da cidade, perto de nossa fazenda e na França. Um amigo de faculdade levou-me a conversar com o pastor germano, pessoa de quem gostei de imediato, passando a frequentar os cultos e a estudar a Bíblia. Fiquei em contato com os evangelhos e tive a certeza de que todos somos irmãos e tornei-me, assim, mais abolicionista ainda. Mandei chamar Leôncio e ele veio assustado e muito desconfiado. Sabe ler, Leôncio? Não, senhorzinho. Respondeu animado. Quem joem no idade a minha, saber ler e escrever a pra brancos e ricos, muito poucos negros sabiam ler. Aqui está a sua carta de euforia. Neste papel, moleque, está a sua liberdade. Guarde-a com muito cuidado. Não vá perdê-la. Aconselho a dar para alguém guardá-la para você. É livre agora, tome-a. Leôncio pegou-a tremendo, abaixou a cabeça e chorou, no começo de mansinho, após chorou alto. Deixei passar a emoção. Depois, baixinho, ele agradeceu-me de muitas formas. Está bem, Leôncio, pode ir. Que seja feliz. Mas o negrinho não arredou o pé. Ali ficou na minha frente. Que há, moleque? Que há? Não entendeu? Quer que lhe explique? Falta algo? Não está contente? Leôncio, a cada indagação, movia a cabeça retrucando. Na última, respondeu. Estou contente, sim, senhor. Grato ao senhor e ao deus dos brancos. Mas não sei para onde ir. Estou com muita fome. Sorri diante da ingenuidade dele. Queria tanto fugir e ser livre. E agora que eu era, não sabia para onde ir, nem como conseguir alimentos. Acho que não basta só ser livre. Necessita o negro de ter condições dignas de sobreviver. Marcarei isso no meu caderninho de notas. É um bom assunto a ser ventilado. Fala comigo, senhor. Não entendi. Sorri novamente. Falar em francês. Dominava tão bem o francês. Aprendi tão rápido que parecia ser que recordava. Falava sem sotaque. Era confundido com franceses. E meu caderninho de notas era onde copiava tudo o que planejara fazer no Brasil. Não. Não falo com você. Não tem para onde ir, nem como conseguir comida, hein? Se quiser, fica aqui esta noite. Mandarei que cuidem de você. Que lhe deem roupas limpas e comida. Amanhã veremos o que fazer. Sorriu contente. E quando acabei de dar as ordens, ele surpreendeu-me novamente beijando minha mão. Exclamando em agradecimento sincero. Após o jantar, fui para o quarto. Gastara muito dinheiro na compra do negrinho e tinha que economizar. Meus passeios iam ser agora a pé pela bela cidade do Rio de Janeiro. Mas estava contente. Lembrei-me do que dizia o pastor Germano. O bom gesto traz paz e tranquilidade que o ouro não compra. Os ensinos desse sábio homem iriam acompanhar-me pela vida. Muitas vezes pensava no que diriam os meus se soubesse que nos últimos anos não mais havia ido a uma igreja católica e sim a outra religião. Estava disposto a seguir os conselhos bondosos do pastor Germano. Suas palavras sobre este assunto estavam vivas na memória. Jorge, todas as religiões são caminhos e os evangelhos são as setas. Porém, cabe a nós caminhar. Pouco significa encontrar o rumo, ter uma religião, saber do evangelho e não seguir, não viver os ensinos do mestre. Quem não exemplifica em Jesus, para no caminho e perde a oportunidade de evoluir. Leia, continue lendo a Bíblia, estude com carinho e viva os evangelhos. Estão neles a sabedoria de um crente. Lá na sua cidade não há igreja protestante. Siga a católica com seus familiares. Tire as coisas boas que ela oferece. Caminhe, oriente-se pelo evangelho, não pare. Cresça em amor e sabedoria. Principalmente, recorde-se da parábola do semeador. Não deixe seus sonhos, ideais, serem sufocados pelos espinhos do egoísmo e pelas facilidades da riqueza. Que saudade já sinto da velha França, dos amigos, da igreja protestante, dos estudos bíblicos, dos companheiros de ideal e fé. Talvez um dia volte. Mas é no Brasil que devo servir, trabalhar, lutar pela liberdade. Minha pátria não pertence mais a Portugal. Dom Pedro é impulsivo e na Europa comenta-se a frágil saúde de Dom João VI. Será que Dom Pedro voltará para Portugal com a morte de seu pai? Ou ficará no Brasil? Era muito pouco tempo de Brasil liberto e parecia ele um neném engatinhar. Dormi cedo e sonhei com minha avó paterna. Acordei de madrugada e fiquei no leito recordando o sonho. Sonhava sempre com pessoas mortas e no sonho conversava com elas. Mas com sinhazinha Ana, minha avó, ocorria sempre. Às vezes tinha a impressão de vê-la. Era tão forte a visão. Parecia-me tão verdadeira que me incomodava. Amava muito minha avó. Lembrava dela do seu jeito meigo e bondoso. De sua morte e enterro. Tinha onze anos e me marcou muito ver enterrá-la. Deixá-la só na terra fria. Ficará tão triste na época que recusei alimentar-me. Minha mãe levou-me para conversar com o padre Simão. Que me explicou que fora só o corpo sem vida de minha avó que enterraram. Sua alma estava no céu. E minha atitude de tristeza não estava certa. Quem acredita na vida eterna, Jorge, não enterra seus mortos. Só enterra mortos aquele que nada crê ou não entende no que deve crer. O corpo é perecível e vira pó. A alma é eterna e vive em outra parte. Sua avó foi muito boa e deve estar feliz. Disse-me ele. Por que não posso saber se ela está bem? O que faz no céu? Eu indaguei. O Senhor disse para crer. Por que não saber e entender? O velho sacerdote coçou a cabeça, deu-me doces e mudou de assunto. Acabei distraído, voltando à vida normal de menino de fazenda. Mas o tempo passou e não me esqueci da bondosa sinhazinha Ana. E sempre sonhava com ela. E, portanto, às vezes via, mas não materializada. Via, ou melhor, sentia. Julgava, então, ser só forte impressão. Então, cheguei mesmo a conversar sobre isso com o pastor Germano. E ele esclareceu-me. Jorge, este fenômeno é antigo. Na Bíblia, narram-se vários episódios em que os mortos da carne, vivos em espíritos, falam, comunicam-se com os vivos no corpo físico. Moisés proibiu esses eventos pelos absurdos que cometiam na época. E, recentemente, a Inquisição perseguiu cruelmente quem era dotado desta capacidade, destas visões. Mas nem por isso, tal fato deixou de existir. Acredito, Jorge, que voltarão a entender e aceitar estes fenômenos. Deus mandará alguém, se for de sua vontade, para estudá-los e a eles darem explicações científicas. Eu também vejo sempre minha mãezinha, que morreu na minha mocidade. E dela tenho recebido inúmeros conselhos e orientações. E muitas outras pessoas dignas de confiança narram fatos assim. Não deve se preocupar com isto e aconselho a só deles falar com pessoas confiáveis. A Inquisição já passou. Não persegue mais as pessoas que veem mortos. Eu disse a rir. Mortos da carne, filho. Vivos sempre estamos. Não há perseguição como antes, mas há o preconceito, o perigo de ser taxado de louco ou até de pensar em que se está possuído pelo demônio. Voltei ao meu sonho estranho e que tanto me impressionou. Sonei que estava em casa e minha mãe chorava de luto. Estava triste e vi minha avó em volta de luz. Disse-me, Jorge, meu neto, está em suas mãos. Está em você a responsabilidade da nossa família. Haja com justiça, mas com firmeza. A autoridade deve sempre servir para manter a ordem e a disciplina. Quem vacila no bem, dá oportunidade aos maus. Desapareceu, deixando-me triste e acordei. Lembrei com detalhes do sonho e de outro que tivera na França meses antes de partir. Estava com minha avó no jardim bonito e falava a ela de coisas que eu não conseguia entender. E entristeci. Pedi, todavia, que repetisse, então ela disse meigamente. Cada coisa tem sua hora. É jovem, é forte. Confio em você. Tantas coisas mudaram na nossa terra. Na época não me preocupei. Sim, tantas coisas mudaram no Brasil. D. Pedro, proclamar a independência. Ou o Brasil se renovava e se fazia uma linda nação. Ou teríamos novas mudanças. Mas agora, ligando os dois sonhos, preocupei-me. Será que a mudança era em minha casa? Alguma notícia triste esperava-me. Vi minha mãe chorar de luto. O que podia significar este fato? Com estranha impressão, com o corpo dolorido, levantei-me. Após o desjejum, Leôncio veio até mim. Estava diferente. Cortaram o cabelo. Estava limpo. Os ferimentos com melhor aspecto, demonstrando que foram cuidados. Vestia roupas novas e sorria a todo momento. Vamos sair, Leôncio. Vamos andar por aí. Saímos. Procurei distrair-me e esquecer minhas preocupações. Andava a passos lentos, observando tudo, curioso, desde as pessoas à paisagem. Leôncio ia hora ao meu lado. Hora atrás pulava e ria contente. Às vezes, olhava-me desconfiado com medo de estar se excedendo. Achei normal sua alegria. Pela primeira vez, senhorzinho Jorge. Ando sem medo deles me pegarem. Parece que sonho. Estou muito feliz por estar livre. Já pensou no que vai fazer? Para onde vai? Leôncio aquietou por segundos. A sobrevivência de um liberto não era fácil. Para comer e vestir tem que trabalhar. E onde arranjar trabalho? Por que pagar a um negro se se pode tê-lo como escravo? Leôncio, onde estão sua mãe e irmãs? Em que lugar longe? Leôncio falou o lugar. Que? Exclamei. Incrível. Coincidência ou força do destino. Era a cidade perto de nossa fazenda. Está com sorte, moleque. Oh, Deus quer ajudá-lo e colocou-me no seu caminho como instrumento. Que é, senhor? Não precisa entender. Moro perto dessa cidade. Conheço-a de ponta a ponta. Meu pai é homem importante lá. Parto para lá. Aqui estou somente esperando condução de casa. Se quiser, leva-o comigo e poderá ficar na fazenda até achar sua família. Leôncio pulou, ria e chorava. Olhava-me como se fosse algo sublime. Sua alegria contagiou-me. Esqueci o estranho sonho e fiquei feliz por estar na minha pátria. Deixei Leôncio alojado na ala dos escravos. Ele parecia um bichinho desfrutando sua liberdade. Nos dias que esperei, passeávamos durante as tardes e manhãs ensolaradas, conversando, e então nasceu uma amizade sincera entre nós. Estranhava-me, estranhava-me, chamávamos a atenção. Um jovem branco, bem vestido, estudado, bonito, e um ser negro, feio e ex-escravo. Notei que Leôncio era inteligente, esperto e determinado. No Rio de Janeiro, a capital do império era um lugar que tinha de tudo. Conversavam muito sobre política em rodas de senhores nas tabernas. Como não tinha dinheiro para ir a tabernas, saía à noite sozinho, procurando escutar, e até mesmo apresentar-me a grupos de estudantes para estar informado. Não foi muito fácil saber algo novo, desconfiavam muito de estranhos. Mas o que comentavam muito era de uma revolta de escravos em que se mataram muitos brancos. Uns diziam que os negros foram mortos, outros que se achavam foragidos. Violência gera violência, eu pensei. Muitos se revoltam no cativeiro. Desde pequeno, escutava histórias de assassinatos cometidos por negros. Finalmente, chegou a minha condução para casa. Vieram Manuel, o empregado de meu pai de confiança. Já beirava os 60 anos, mas era muito robusto. E tião, um negro alto, forte, esperto. Um escravo contente como eram todos os de casa. Cumprimentei-o sorrindo, e eles permaneceram acanhados. Que há? Não me dá um abraço, Manuel. Não abraça seu menino. É que o senhorzinho Jorge já é um homem formado e importante. Continuou o mesmo Manuel. Dê cá meu abraço, diga-me. Como estão todos lá em casa? Como estão as meninas? José, papai e mamãe? Todos bem, graças ao pai. Sorriu, demonstrando no olhar como me queria bem. E a alegria de ver-me. Continuou a falar alegre. Sim, a Catarina, sua mãe, quer vê-lo e logo. Recomendou-nos que, se o senhorzinho já tivesse chegado, era para partir logo. E vamos. Acomandarei vocês aqui esta noite para que descansem. Amanhã cedinho partiremos. Ah, este é Leôncio, um liberto, que procura sua mãe e duas irmãs. Informações que teve, estão elas por nosso lado. Parte conosco. Conversamos mais um pouco e fomos dormir cedo. Ansiava por partir. Queria voltar ao lar. Capítulo 2, Fazenda Santana O dia amanheceu chuvoso. Nuvens carregadas escondiam o sol. Acomodamos-nos na carruagem e partimos. Adeus, riu até breve. Acenei um adeus. Meu plano era voltar após meu casamento, que deveria ser logo. Amava a fazenda, onde viviam papai José que não quis estudar. Depois havia me formado e era justo trabalhar e usar o que estudara. Lá na fazenda e na pequena cidade, onde também tínhamos casa, não ia ter muito o que fazer. Residir na capital, às vezes, ficava em dúvida se moraria em São Paulo ou Rio. O Rio, além de ser mais bonito, era a capital do império. Facilitaria entrar para a política e trabalhar para o governo, planejando construções importantes. E às ocultas, iria participar de movimento abolicionistas e lutar pela liberdade da raça negra. Sonhos não me faltavam. Acomodei-me na carruagem, onde iam Manuel e Leôncio. Tião ia dirigindo os cavalos. A chuva marcava compasso com o trotar dos cavalos. Um sol cadenciado convidando a dormir. Mas o sono não vinha e fiquei a pensar e refazer planos. Lembrei-me de Laurinda. Minha esposa prometida, balbuciei. Olhei para meus companheiros que dormiam. Ainda bem, pensei. Não é bom falar sozinho. Laurinda, como estará? Será bonita? Não conseguia lembrar de como ela era. Filha de amigos de meu pai. Combinaram nosso casamento quando eu estava com 15 anos e ela com 11. Víamos-nos sempre nas festas, na missa, quando sua família nos visitava ou quando íamos à sua casa. Quando me despedi ao partir, combinamos não escrever. Sabia dela pelas poucas notícias nas cartas de minhas irmãs. Laurinda está bem. Ou esteve gripada, etc. Ultimamente, não falaram mais dela e eu também não. Não a procurei. Sabia que era minha prometida e que íamos nos casar. Embora não nos víssemos há cinco anos. Minhas ideias modernas não se encaixavam bem com a do casamento combinado. Porém, aceitava. Não importava casar-me com Laurinda. Deveria estar bonita, era educada, tinha estudos. Era de boa e amiga família. Tinha a certeza de que viveríamos bem. Era de paz. E ela foi educada para obedecer o marido. Nunca me interessara por ninguém. Achava mesmo que amor, paixão, não existia. E sim amor por convivência, por afinidades. E pensava que eu e Laurinda nos daríamos bem. E talvez viéssemos a nos querer bem. Ficaria na fazenda até o casamento. Depois voltaria ao rio, onde sonhava ter meus filhos. A viagem foi cansativa. Parou a chuva e fez muito calor. Pernoitamos por duas vezes em estalagens já conhecidas. Leôncio demonstrava interesse e vontade de ajudar. E tornou-se amigo também de Tião e Manuel. Manuel e Tião falavam da fazenda, o que tinha de novo. Dos casamentos de empregados e de escravos. Das minhas irmãs. Às vezes de mamãe. Ao escutá-los, parecia ver tudo. O cafezar, os animais, os amigos. No quarto dia, aproximamos-nos da fazenda. Lá pelas onze horas, Manuel disse. Logo, Sr. Jorge, chegaremos. Mais duas horas e estaremos com Sinha Catarina. Sorri contente. Mas o meu corpo estava todo dolorido da viagem. Desejava descansar e abraçar a todos. Meu pai, o senhor, coronel Joaquim de Castro e Alves. Minha mãe, Sinha Catarina. Meu irmão José. E minhas irmãs, Carlota e Maria da Glória. A Glória e a Caçula. Era o mais velho dos irmãos. E meus pais eram jovens ainda. Como vão gostar dos presentes que eles trouxeram da França? Pensei alegre. Quando entramos em nossas terras, meu coração disparou feliz. O cafezar verdinho e bem cuidado que se perdia de vista. Enchia o vale de beleza e tranquilidade. As terras eram boas de cultura. E meu pai aproveitava as bem. Estavam localizadas num lugar bonito. E não longe da cidade. Com água de fontes. E de um rio de porte médio. Meu Deus. Como é bom estar em casa. Falei rindo. Respirando o ar puro do campo. Fazenda Santana. Como amo estas terras. Teríamos que subir uma pequena elevação para chegarmos em casa. Mesmo sem avistar a casa grande. Escutei a cineta. Alguém vira e avisara todos do meu regresso. A cineta era um prato de bronze dependurado na varanda de casa. Mamãe usava para chamar a minha e a José para as refeições ou para dar avisos, marcar a hora e etc. Após a curva, lá estava meu lar. A casa grande da fazenda Santana. Toda branca em meio do verde das árvores e folhagens. Nos fundos, o pomar com muitas espécies de frutas. Na frente, um bem cuidado jardim, sempre com flores. De longe vi figuras femininas na varanda. Reconheci mamãe que acenava a mão com alegria. Nem bem a carruagem parou, eu pulei. O portão já estava aberto. Corri para os braços de minha mãe que chorava emocionada. Abracei-a com força. Rodopiei com ela nos meus braços. Após, beijei-lhe a mão pedindo a bênção. Três moças olhavam-nos emocionadas. Duas se adiantaram. Eram Carlota e Glorinha que choravam também. Pularam no meu pescoço. Que lindas moças estão vocês. Deixei as meninas ainda. Enquanto as moças e lindas. Olhei-a para a terceira moça e a reconheci. Laurinda. Laurinda estava muito bonita. Mais bonita do que esperava encontrá-la. Encostara na parede e observava com certa indiferença a nossa alegria. Vestia-se simplesmente. Tinha cabelos presos. Eram loiros de um tom muito bonito. Ainda tinha assadas pelo rosto enfeitado. O nariz arrebitado. Seus olhos verdes fortes eram sombreados por longos cílios. Sorri satisfeito. Aproximei-me dela. Estendeu-me as duas mãos. Que respeitosamente conduzia os lábios para beijar. E levei um susto. No dedo anular da mão esquerda. Uma brilhante aliança de casada. Mamãe interferiu. Tirando-me do espanto em que ficara. Jorge, meu filho. Lembra de Laurinda, filha do compadre Amadeu? É esposa do José há dois anos. Linda cunhada você ganhou, não acha? Balbuciei o hã, hein? E mamãe empurrou-me para dentro. Olhei a sala emocionada e pensei. Sem noiva e com cunhada. As explicações virão. Não devo me incomodar com isto. Noivas não são tão difíceis de arrumar. Ou quem sabe papai já tivesse já arrumado outra. Sorri feliz e rodopiei pela sala. Não mudou nada. Que bom estar em casa. Senhorzinho Jorge fez um café do jeito que gosta. Bárbara, Joana, dêem cá o meu abraço. As duas negras ficaram paradas olhando-me. Bárbara ajudaram a mamãe a criar-nos. E Joana era uma governanta de casa. Ambas de confiança de mamãe. Abracei-as alegre. Seu café, Bárbara, é o mais gostoso do mundo. Ninguém o faz como você. Laurinda não falava nada. Ficara só me olhando. Sorri para ela. Querendo demonstrar que estava tudo bem. José teve muito bom gosto casando-se com você. Está muito bonita, Laurinda. Mas por que não escreveram contando? Eu teria trazido um presente especial. Ninguém respondeu. E também não esperei muito pela resposta. Olhei para minhas irmãs que me examinavam curiosas e satisfeitas. Vocês não se casaram, hein? Não. Respondeu Carlota. Estou prometida a Pedro e amo. Vamos nos casar logo. E Glorinha é prometida do Abelardo. Abraçaram-me novamente. Que trouxe para mim? Quero meus presentes. Trouxe o chale que eu pedi. Rimos contentes. Manuel colocou na sala minhas malas e abri a maior delas que contínua os presentes. Dei um embrulho para Bárbara, outro para Joana, para mamãe, para Laurinda, para esta, para que havia trazido muitos outros presentes. Acabei por dar somente uma mantilha negra e reservei algum deles para repartir depois entre minhas irmãs, guardando outros. E os meus? Disse Glorinha. Se não me trouxe, voltará para buscar. Ri com prazer. Fizera de propósito, deixando ansiosa esperando. Desculpe-me, maninha. Não deu para trazer e ir. Sob ameaças de bater-me, entreguei os muitos presentes que lhe trouxera. Na mala estava uma garruxa moderna e bonita para papai e um relógio suíço moderno para José. Mamãe, onde está papai e José? Mande chamá-los. Anseio por revê-los. Foi como se jogasse água no fogo na alegria delas. Minhas irmãs se calaram. Bárbara e Joana afastaram-se e mamãe começou a chorar. Fiquei sem saber o que fazer. Olhei para a mamãe e esperei a resposta. E ela falou compassadamente. José foi ver o cafezal do outro lado. Só esperávamos você amanhã. Parou de falar e um pressentimento ruim invadiu-me. E papai? Mamãe enxugou os olhos novamente e respirou. Percebi que procurava forças. Há três anos ele morreu. Senti minhas pernas ficarem bambas. Morreu. Não me avisaram. Meu Deus, papai morreu. Ficaram loucos por aqui. Meu irmão casa. Papai morre. Não me avisam. Por quê? Jorge, meu filho, não nos culpe. Seu pai ficou meses doente, acamado. Nos fez prometer que não iríamos escrever a você contando. Fez jurarmos que se morresse não diríamos a você. Não queria, meu Joaquim, que voltasse, que interrompesse seus estudos. Orgulhava-se tanto de tê-lo estudando na França. Nós prometemos a ele e cumprimos. Peguei a garruxa que trouxera para ele. Comprar há tempos e sonhar em lidar. Imaginava-o com seu jeitão sério a examiná-la. Amava meu pai, homem justo, trabalhador, honesto, leal, bom esposo e bom pai, bom patrão e bom senhor de escravos. Parecia que eu o vi em minha frente. Lembrei-me da nossa despedida. Acompanhou-me orgulhoso até o Rio de Janeiro. Levou-me até o navio. Abraçou-me como ouvido. Abençoou meu filho, estude. Aproveite para aprender bastante na França. Que aprender é ser realmente. Do resto, não se tem tanta certeza. Volte formado, mas estude muito. Ficou no cais abandonando o lenço branco até que não o vi mais. Sua imagem altiva, seu sorriso franco, seu chapéu negro sempre usara. Seu bigode largo, deixando quase escondido os lábios. Veio minha memória fazendo a saudade doer. Quando estamos saudosos, mas esperamos ver ou temos a certeza de rever, é diferente da saudade de alguém que sabemos que não veremos mais durante a vida física. De que? Indaguei. Hum? Todos ficaram em silêncio, compartilhando minha dor. Papai tinha razão. Se eu soubesse que estava doente ou morto, eu voltaria. Teria voltado sem concluir os estudos. Repeti a pergunta. De que ele morreu? Ficou doente. O médico disse que estava com feridas por dentro. Ao morrer, abençoou-nos. Abençoou você. Levantei e me caminhei lentamente até a janela. Vi as árvores frutíferas, alvo de brincadeiras minhas e de José. Minha volta tornou-se triste. Não consegui segurar o pranto. Queria tanto que visse meu diploma, minhas boas notas. Tantas vezes pensei na alegria dele ao ver-me formado, do orgulho que sentiria. Via nos meus pensamentos, alisando o bigode, sorrindo a encontrar-me na festa dos formandos. Era parecido com ele fisicamente de gênio. Orgulhava-me disto. Agora um adulto achava-me mais parecido com ele. Era jovem ainda e estava morto. Nunca me escrevera. Quem fazia isso eram mamãe e as meninas e nas cartas diziam sempre. Estão todos bem, saudosos, mandam abraços e bênçãos. Que é isto? Voltei com a indagação de Carlota. Era galope de cavalo, alguém chegando apressado. Mamãe foi a primeira a correr para a varanda. As três acompanharam-na assustadas. Enxuguei meu rosto e fui atrás. Era Nércio, marido de Joana, negro amigo, de confiança de meu pai. Ia cumprimentá-lo quando notei que estava aflito, suando, olhos estatelados. Pulou do cavalo e gritou. Uma desgraça, senha. Uma desgraça. Feriram o senhor José no cafezal. Mamãe caiu desmaiada nos braços de Carlota. Laurinda deu um grito e as três começaram a chorar. Senti tudo rodar. Parecia que sonhava. Mas fui o primeiro a sair do estupor. Aonde, Nércio? Onde estão é grave? Não sei, senhor Jorge. Disse o negro chorando. Senhor José recebeu um tiro quando passávamos pelo barranco das Antas. Está desacordado. Benedito colocou-o na carroça e vem vindo devagar. Vim na frente para avisar. Joana, cuide de mamãe. Pulei sobre o cavalo que Nércio deixara na cerca da varanda e saí em disparada. Romei para o lado do barranco das Antas. Um riacho atravessava nossas terras. Pequeno regato de águas cristalinas. Ao sul, margeava o alto barranco. Lugar de muita beleza. Que chamávamos de barranco das Antas. Alguns minutos de galope, avistei a carroça. Benedito dirigia e Samuel, filho de Benedito, também nosso empregado, tinha no seu colo o corpo de José. Apiei do cavalo e olhei José. Meu coração acelerou. Senti uma dor enorme. José estava um homem. Era dois anos mais novo que eu. Deixei-o ao partir, mocinho ainda, tinha os olhos fechados, expressão suave no rosto. E todo o seu corpo, suas roupas estavam encharcadas de sangue. José, meu irmão. Procurei o pulso, nada. Procurei a pulsação no pescoço. Passei a mão pelas narinas, nada. Examinei o ferimento, a bala atravessar o coração. José estava morto. Procurei ver se estava armado e Samuel esclareceu-me. Senhorzinho Jorge, não estávamos armados, nenhum de nós. Atiraram do lado esquerdo, onde o barranco é mais alto. Não deu pra ver nada. Beijei a testa do meu irmão. Peguei o de Samuel. Seu corpo ainda estava quente no meu colo. Chamava-me a realidade tão diferente do que esperava no meu regresso. Meu pranto foi alto, emocionado. Comigo choraram Benedito e Samuel. Vamos, Benedito. Vamos para a casa grande. A carroça foi devagar e, procurando-me acalmar, parei de chorar. Na fazenda, o alarme foi dado sem parar. Os negros e todos os empregados aglomeraram-se na frente da varanda. A carroça parou. Peguei meu irmão nos braços e entrei em casa. Carlota esperava a flita, indagando com o olhar. José está morto, disse a meia-voz. Laurinda, que estava atrás, caiu desmaiada. Pareciamos sonâmbulos, arrumando-nos para ir à cidade. Vários negros saíram para avisar os amigos. Manuel, com algumas negras, foram abrir a casa na cidade e recebermos no velório. Tirei a roupa ensanguentada. Lavei-me e coloquei uma roupa discreta que não pensava que eu usaria um dia. Chamei Benedito e Samuel. Tenha certeza de que não viram quem matou José. Com as negativas deles eu continuei. Fiquem vocês aqui, tomem conta da fazenda e peguem armas no armário. Partimos para a cidade. As mulheres chorosas, uma consolando a outra, iam na carruagem de festa. E na carruagem simples, íamos eu, José, Bárbara e Joana. As negras haviam limpado José e vestiram-lhe uma roupa nova. Deitaram no banco da frente e nós três nos sentamos no outro. Fiquei olhando para ele. Esforçava-me para acreditar no que via. Ah, José, eu pensei. Nem mesmo pude abraçá-lo com vida. Parece dormindo, está tão elegante. Mesmo morto, pálido, está bonito. Sempre foi lindo, parecido com nosso avô materno. Queria tanto ter dito a você que não me importei por ter se casado com Laurinda, que queria que fossem felizes. Sempre nos demos tão bem. Éramos diferentes, tanto na aparência física como de gênio. José era acomodado, falava pouco, enquanto eu era explosivo. Não quis continuar a estudar. Amava a fazenda e queria viver ali para sempre. Era mais alto que eu, mais forte. Parecia mais velho e era ele quem cuidava de mim. Nas nossas aventuras, ele era o mais ajuizado. Protegia-me sempre, até dos castigos de mamãe. Tantas vezes lembrava. Era ele que me tirava de apuros e eu pagava fazendo as lições para ele. Nunca me lembrava de ter brigado com José. Éramos diferentes, mais amigos e companheiros. Escreveram poucas vezes. Entendiam. Não gostava de escrever. Nunca duvidaram do seu carinho por mim. E eu ali, vendo o morto, sentia que era mais que um irmão de sangue que perdera. Era um amigo. Examinei. Mudaram nesses anos. Ficaram mais alto. Media talvez 1,90. Seu rosto parecia de uma criança inocente. Testa longa, lábios pequenos e bem feitos. Não usando barba nem bigodes. Cabelos lisos. Castanhos claros caíam sobre a testa. Chegamos à cidade. Muitas pessoas nos esperavam. Uns curiosos, outros amigos e parentes. O velório foi triste. Na sala da nossa casa na cidade. Senti-me abraçado. Cumprimentado por tantos conhecidos e amigos. Encontro que sonhar a ser tão diferente. Passamos a noite toda ao lado de José. Mamãe sofria muito. Era o retrato da dor. Laurinda muito pálida chorava de mansinho. Minhas irmãs estavam desconsoladas. Todos os amigos e parentes mais afastados estavam tristes. Sentindo realmente a perda de uma pessoa. De um homem de bem. Às três horas no outro dia, enterramos-lo junto de papai. Uma dor aguda varou meu peito. Perdi os dois no mesmo dia. Mesma hora. Foi como se enterrassem os dois naquele momento. Controlei-me para não chorar. Ali, era questão de honra. Homem não chorar. Tinha que esconder que era humano. Que tinha sentimentos. Evitei falar. Parecia ter um nó na garganta. Após o enterro, as despedidas e cumprimentos dos amigos e parentes. Mamães quis voltar para a fazenda. E partimos na carruagem de festa. Atrás, três carroças com empregados e escravos. Fizemos o trajeto em silêncio, onde a dor era vitoriosa. Todos sofriam. Sentia-me cansado e nem o cafezal nem as belezas do caminho agora chamavam minha atenção. Nem parecia que, há vinte e quatro horas, passava por ali, cheio de sonhos e felicidade. Chegamos. Já entardecia. Desci e ajudei as mulheres a descerem. Leão se aproximou-se de mim e falou baixinho. Senhorzinho Jorge, carecemos de nos armar. Dei-me uma arma, tiro bem. Aprendi com o senhorzinho, filho de um dos meus donos. Aqui tem briga e das feias. Morro pelo senhor se for preciso. Mas precisamos ter armas para nos defender. Concordei com a cabeça. Nunca pensei que necessitaria um dia armar-me na fazenda, no meu lar. Esconderam-me muitas coisas nesses anos de ausência. Alguma briga estava havendo. Tristemente, dei por mim que agora era o chefe da casa. O único varão dos Castro e Alves. Manuel distribuiu as armas que temos em casa para os empregados. E deu uma ao Leôncio. Monte guarda pela fazenda. Vigia a casa e que ninguém se ausente sozinho. Amanhã cedo reúna a todos. Sim, senhor Jorge. Disse Manuel tristemente. Eu cuido de tudo. Obrigado, Manuel. Precisarei muito de você. Com passos largos, subi as escadas. Pois as senhoras esperavam-me na sala. Quero saber de tudo. Tudo que me esconderam nestes anos. O que acontece aqui? Por que mataram meu irmão? Estou cansada, meu filho. Amanhã? Não, mamãe. Eu quero saber agora. Ordens precisam ser dadas. E eu nem sei o que se passa. Lutamos com alguém? Temos inimigos? Por Deus? É agora que deve falar? Conte-me tudo. Capítulo 3 Amigos e inimigos Sentamos-nos perto um do outro na sala e mamãe começou a narrar. Sendo interrompida às vezes por Carlota ou Glorinha quando omitia algum detalhe. Graças a Deus, nossa família tem sido honesta e caridosa. Somos cristãos e aplicamos a lei que Jesus nos recomendou. Faça com os escravos como gostaria se você fosse escravo que fosse tratado. Nem todos veem com agrado nossa maneira de ser. Como seu avô ou seu pai ensinou-nos a ser assim, não se importando com o que muitos pensem de nós. Muitas pessoas julgam-nos maus exemplos para os seus escravos e tantas vezes escutamos que somos estranhos, que nosso modo de proceder é estranho porque nossos escravos vivem como empregados, soltos pela fazenda, sem castigos, bem vestidos, bem alimentados e felizes. Nunca tivemos problemas maiores que simples falatórios. Somos bons vizinhos. Tratamos bem a todos e somos respeitados. Até que, lembra-se do coronel Silas, o dono da fazenda Morro Vermelho? Concordei com a cabeça. Era uma grande e boa fazenda que fazia divisa conosco ao sul pelo rio. Após uma pausa, que aguardamos em silêncio, mamãe continuou. Com a morte do coronel Silas, logo após sua partida, Morro Vermelho ficou para seu filho, coronel Francisco de Souza. Lembra-se dele? Possuía terras do outro lado da cidade. Tem casa na cidade, não longe da nossa. Nunca fomos amigos, por ter ele ideias diferentes das do meu querido Joaquim. Mas na cidade tão pequena, todos se conhecem. Lembro, disse, tinha ele filhos na nossa idade. Era arrogante e orgulhoso. Lembrei-me de sua filha Marcina, a menina morena bonita. Não sabia o porquê de lembrar sempre dela do seu jeito de sorrir, do seu modo acanhado e tímido. A mamãe olhou-me triste. Estava cansada, mas eu não podia deixar de saber tudo. Tentar entender o que acontecia. Vendo meu interesse, retornou à narrativa. O coronel Francisco vendeu sua fazenda e veio residir na Morro Velho com a família. Logo passou a implicar conosco. O coronel Silas era desumano, mau, mas o filho é mil vezes pior. Proibiu a ida de negros nossos às suas terras. Expulsou um grupo que lá foi. No tempo do coronel Silas, visitavam-nos e nossos escravos tinham amizade com os dele. Um dia bateu em um negro nosso que teimou e foi lá. E por ele mandou-nos recado que não queria nenhum de nós em suas terras. Na ocasião, seu pai já estava bem doente. Foi ele à cidade consultar o médico e encontrou o coronel Francisco no armazém, onde acabaram por discutir. O coronel ofendeu seu pai chamando-o de mau exemplo, de frouxo, moleza, que não sabia cuidar e pôr ordem nos escravos. Seu pai engoliu os insultos. Voltou aborrecido para casa. José então reforçou as cercas na divisa e proibiu nossos negros de se aproximarem das terras do coronel Francisco. Seu pai morreu e pensamos que não íamos mais ter problemas com esse homem. Mas há seis meses, Joé, filho de Maria Parteira, lembra? Sim, brincamos juntos. Balbuciei lembrando dele. Joé era boa pessoa, alegre, sorridente. Maria era parteira, uma negra que sabia curar com ervas. Poderia mesmo dizer que era uma enfermeira nata, sem nunca ter estudado. Bem, Joé foi encontrado morto com um tiro no peito em nossas terras, na divisa com Morro Vermelho, perto da ponte do rio. Foi morto à noite. José averigou. Não conseguiu provar nada, mas tudo indicou na época que fora pelos empregados do coronel Francisco. Joé, segundo amigos, estava apaixonado por uma das escravas de lá. Maria acha que tinha ido encontrar-se com ela. Enterramos Joé sem dar queixas e José proibiu que aproximassem da divisa, mostrando Joé como exemplo. Para não levar a rixa em frente, o caso acabou aí. Há cerca de quatro meses, Chico, o filho mais velho do coronel Francisco, foi morto na estrada, além da ponte, nas terras deles. Perseguia um grupo de escravos foragidos. Os seus empregados contam que já era noite e Chico adiantou-se deles e foram achá-lo minutos após já morto, ferido a facadas. Para todos, para o delegado, Chico foi morto por um dos escravos foragidos. Chico era odiado pelos escravos, agia tão mal quanto o pai. No enterro do filho, o coronel Francisco falou alto do ódio que nutria por nós e que era culpa nossa a morte do filho. Duvidou que foram escravos e se fosse, seguir a ele os maus exemplos que dávamos. José preocupou-se, pensou mesmo até em lá tirar satisfações. Eu e Laurinda não deixamos. José então resolveu esperar sua volta para estudarem juntos o melhor modo de agir. Teríamos represálias da parte desse coronel endiabrado, mas a vingança deles chegou antes de sua volta ou na sua volta. Tudo indica que foram eles que mataram ou mandaram matar seu irmão. Não vejo outra possibilidade. José era querido de todos, só tinha amizades e inimigos declarados, só eles mesmos que nos odiavam. Que vingança, meu Deus! Nem mesmo os ofendemos. Mamãe finalizou chorando e as três acompanharam-na. Senti vontade de chorar também. Senti-me cansado, tinha que acordar cedo no outro dia e levantei-me. Vamos descansar. Abenção, minha mãe. Boa noite, Laurinda. Dormam bem, Carlota, Glorinha. Fui para o quarto. Peguei a garruxa que trouxera para meu pai. Coloquei as balas, deixei ao meu alcance perto do leito. Iria de agora em diante andar com ela na cintura. Deitei-me e adormeci logo, acordando com Joana de manhãzinha a chamar-me. Levantei-me apressado e fui para o pátio, onde estavam acabando de reunir todos os moradores da fazenda Santana, escravos e empregados. Falei a eles, não quero briga, não queremos briga. Nós, os Castro e Alves, somos pacíficos, porém não covardes. Não fugiremos da luta, mas faremos tudo para evitá-la. Não desejo mortes, não quero mais sangue derramado. Deixaremos o delegado apurar a morte do meu irmão José. Aqui na fazenda, tudo deve continuar como antes. O trabalho é o mesmo, as ordens também. Deve continuar como José ordenava, como se ele fosse vivo. Tudo farei para o bom andamento da fazenda. Não quero mudar nada no trabalho e aqui estarei para cuidar de tudo e dar novas ordens se forem necessárias. Peço a todos para tomarem muito cuidado, que ninguém se afaste da sede sozinho. Não quero ninguém na divisa da fazenda Morro Vermelho. Que o trabalho seja feito em grupo e que no grupo esteja armado de preferência o fiscal. Todos os empregados devem andar armados e que estejam atentos. E ao toque da cineta por três vezes forte, que venham todos da casa grande para a sede. De agora em diante, teremos guardas pela fazenda e na sede. Manuel cuidará desta guarda, será o chefe. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Voltei devagar para a casa pensar. Fiscal do grupo era um dos escravos, sempre dos mais trabalhadores e responsáveis que organizavam o serviço e tomavam conta do grupo. Não era cargo fixo, fazia rodízio entre os melhores. Papai não usava castigos, mas sim prêmios. Os ociosos não recebiam recompensas e os mais produtivos ganhavam em dobro. E ser fiscal era a recompensa de que eles mais gostavam e faziam de tudo para sê-lo. Os prêmios eram em dia, mais de folga, dinheiro, roupas a mais, alimentos até aguardente. Não havia senzala em nossas terras. Cada família tinha sua casa e meu pai fazia questão de que fosse uma casa decente. Tinham dois quartos, sala, cozinha, eram arejadas e caiadas. Os escravos recebiam mantimentos uma vez por semana e cada família fazia sua comida. Todos viviam satisfeitos e dificilmente nos davam algum problema e quando algo surgia, era lá entre eles, desavenças e brigas quase sempre por inveja e ciúme. Papai costumava ouvir os motivos das brigas e o culpado ficava sem a recompensa da semana ou até do mês e havia negros tão amigos, tão queridos nossos, que até podíamos lhe confiar uma arma. Olhei pela fazenda, desejei tanto revê-la, passear por todo lado, perder a alegria. Aquele chão tão querido aparentava ser triste sem meu pai e meu irmão. Nossa fazenda ficava num planalto muito fértil e bonito. A estrada morria no pátio, do lado esquerdo da casa grande. Do direito havia um grande galpão onde guardávamos ferramentas e mantimentos. Atrás do galpão, o terreiro de secagem do café. No fundo dos terreiros, o corral e a estalagem dos animais da fazenda. Atrás do pomar de nossa casa estavam as casas dos empregados e logo em seguida as casas dos escravos eram enfileiradas e no centro outro pátio onde se reuniam. Depois das casas um pequeno morro na parte mais alta. Entre árvores estava o cemitério onde enterrávamos escravos. Fora feito por meu avô quando no seu tempo um delegado e o padre haviam proibido enterrar negros no cemitério da cidade onde também estava enterrada a vovó Ana realizando o seu desejo. A fazenda estava bem cuidada com tudo no lugar dando lucro demonstrava o imenso carinho que José tinha por ela. Senhorzinho Jorge disse Leôncio despertando-me dos pensamentos e assustando-me poucos aqui sabem atirar não adianta dar-lhe as armas se não sabem como lidar com elas se o senhorzinho quiser posso ensinar-lhes pode Leôncio reúna os interessados no pátio daqui a uma hora lhe ensinaremos a lidar com armas de fogo entrei em casa estavam mamãe e minhas irmãs na sala de refeições esperando-me para o desjejum ouviu minhas ordens mamãe o que achou está certo meu filho devemos tentar a paz e tudo fazer para tê-la e nos defendemos para que ninguém mais morra em nossas terras assassinado iludiu Jorge dizendo que doutor Tomás o delegado descobrirá alguma coisa deixar o caso para ele é deixar sem punição a morte de José mas não cabe a nós punir e descobrir deixaremos para a justiça divina temo por vocês querer descobrir ou se vingar é ver um a um morto meu José será vingado por Deus mamãe será certo colocar Deus nessa história de vingança não somos todos irmãos tanto José o inocente como o criminoso quer dizer que José não será vingado por nada ninguém quem faz mamãe para si faz minha lógica condena a vingança poderia ir até a fazenda morro vermelho e matar outro deles isto diminuiria nossa dor aumentaria porque podemos orar em paz temos a consciência em paz se nos tornarmos criminosos até isto perderíamos não penso que uma ação má fique impune receberá o fruto do seu crime quem matou José e quem mandou não vingarei mas defenderei se esse maldito coronel Francisco considerasse vingado podemos sossegar tem razão meu filho outra desgraça não suportarei você é tão jovem acostumada a outra vida estudou tanto e ter de cuidar da nossa fazenda mamãe parece não confiar muito em mim sou o mais velho de seus filhos sou um homem e saberei ser o chefe da casa estivera fora mas não esqueci os costumes daqui tudo farei para evitar mais mortes e esse coronel não nos pegará emboscadas e desarmados como fez com José e se escutarem as ordens não é preciso repetir a vocês não devem sair de casa sozinhas nem para irem ao pomar nada de passeios a cavalos e a qualquer barulho devem chamar um dos guardas por favor avise Laurinda de minhas ordens tomei meu de jejum sem apetite e logo após fui para o pátio encontrei Leôncio examinando nossas armas senhor Jorge estas armas estão velhas e temos pouca munição examinei-as tem razão Leôncio são velhas e algumas até danificadas tanto papai como José não esperavam usá-las por enquanto tentaremos nos defender com elas fizemos o alvo e experimentarei a garruxa perfeita acertei todos os tiros Leôncio atirava bem ensinando alguns escravos e treinamos os demais empregados Nécio quero um bom atirador deverá morar na casa grande com Joana ficará lá o dia todo quero o de guarda das mulheres da casa grande Nécio sorriu satisfeito com a confiança o treino foi rápido como não tínhamos muita munição achei melhor economizar senhorzinho Jorge disse-me baixo Leôncio não estamos nada bem parecemos ser o lado mais fraco tive que concordar e fiquei muito preocupado voltei para casa e fui para o escritório examinei todos os papéis todas as gavetas e o cofre José trazia tudo muito bem organizado não tínhamos dívidas e estávamos com uma quantia grande de dinheiro e ouro no cofre somos ricos pensei com pesar estamos bem financeiramente que vale isto para nossa tristeza mas deve valer para vivermos bem para nos deixar vivos achei algumas letras papai e José emprestaram dinheiro a fazendeiros da região amigos mexi em tudo e fiquei ciente de todos os negócios reunimos-nos para almoçar comemos pouco todos tristes e calados após o almoço recebemos a visita do senhor Amadeu pai de Laurinda com a família o senhor Amadeu conversou gentilmente lamentou com pesar a morte do genro homem de ir direto ao assunto foi claro vim buscar minha filha como viúva deve retornar a nossa casa papai não quero voltar ao me casar com José a fazenda Santana passou a ser meu lar quero ficar aqui a não ser que a dona Catarina queira que eu vá embora Laurinda falou com voz firme e decidida todos se voltaram para ela que desde que soubera da morte de José não falava respondia com monossílabos as indagações que fazíamos eu desde que chegara não ouvira dela uma única frase Laurinda é minha filha acho que aqui é seu lar junto com a memória do nosso José se é assim eu fico papai disse tristemente se é assim aceitamos sua vontade quando quiser voltar será sempre bem recebida e só dará alegrias Jorge tem condições de se defender de um ataque bem eu hoje de manhã examinei nossas armas temos pouca munição munição você poderá adquirir no armazém da cidade você tem dinheiro sei que estão bem principalmente tenho uma letra resgatar poderei pagar antes do prazo se necessitar não senhor Amadeu tenho dinheiro para as despesas pague-a quando puder não quero que se aperte para este resgate também já examinei todos os nossos negócios estou a par de tudo agradeço-lhe a nosso amigo espero que eu seja sempre senhor Amadeu sorriu obrigado Jorge vieram comigo dois dos meus capangas meus melhores atiradores permita que fiquem aqui até que você organize tudo pelo tempo que quiser poderão ser úteis a você e se precisar de mais gente ou auxílio mande buscar em minha casa se houver luta estarei ao lado dos Castro e Alves agradeço o emocionado aceita o empréstimo de seus homens ficarão hospedados aqui assim poderá voltar tranquilo deixando Laurinda e tem minha palavra de que estará protegida será sempre querida por nós senhor Amadeu residia em sua fazenda do outro lado da cidade distante da nossa três horas a cavalo após o café da tarde partiu e conosco ficarão os capangas dois homens bem armados destemidos destes que matam sei dar um pingo de valor à vida hospedei-os no galpão dando-lhes a liberdade de andar pela fazenda percebi logo que o senhor Amadeus queria mais perto de casa proteger a filha logo depois recebemos a visita do prometido de Carlota com seus pais após os cumprimentos sentamos-nos para o novo café gostava de Pedro era simples educado e trabalhador ofereceram seus préstimos reafirmaram o noivado e que o casamento seria realizado logo após o luto da família percebi pelos olhares que Carlota e Pedro trocavam que se amavam fiquei contente não queria forçar minhas irmãs a casamentos indesejáveis quando entardecia recebemos um mensageiro com uma carta para mim era de Abelardo o prometido de Glorinha pedia escusas por não poder vir pessoalmente e escusava-se novamente desfazendo o compromisso com Maria da Glória que fora feito com meu pai e devido às circunstâncias seria melhor desfazê-lo as mulheres aguardavam minha leitura interessa a você Glorinha é o otário do Abelardo que acha melhor abandonar o barco que por ele está a afundar disse passava-lhe a missiva Glorinha leu no instante disse raivosa cachorro indecente peste covarde Glorinha disse mamãe escandalizada repreendendo-a uma senhorita não diz isto Glorinha amava ama este idiota há tempos que não vejo Abelardo mas pelo que recordo dele não é animador se você quiser obrigo a cumprir o compromisso por Deus interferiu mamãe a família de Abelardo é amiga do coronel Francisco isto já é o bastante para não queremos mais este compromisso já escolheu seu lado demonstra tão pouco caráter que não deu para esperar uns dias Glorinha amassou a carta jogando-a no chão pisoteando-a e disse desabafando tenho raiva por ter concordado com este compromisso concordado com o casamento arranjado se este banana estivesse na minha frente eu amassaria a cara dele não deixe a carta sem resposta Jorge aproveite o mensageiro e responda diz que aceita as escusas e lhe deseja fartura e muitos filhos Abelardo este cachorro certamente depois de sua complicada cachumba não poderá ter filhos é algo que teme e que o preocupa estaremos vingados desejando-lhe filhos e Glorinha gritou mamãe olhei admirado para minha irmã se fosse outra ocasião tinha dado boa gargalhada sentei minha mesa e respondi conforme o desejo de Glorinha educadamente aceitei as escusas desfazendo o compromisso e desejei-lhe muitos filhos fechei o envelope pedi a Nécio entregar ao mensageiro a resposta na sala se fez um grande silêncio a raiva de minha irmã passara senti mesmo que ficar aliviada Glorinha disse não vou arrumar casamento para ninguém Carlota ama Pedro e isto me alegra será ótimo cunhado e amoroso esposo é pessoa de bem quero-as muito e desejo que sejam felizes ou aqui ou casadas com quem amem Glorinha terá de arranjar um marido sozinha e olhe lá não será fácil com seu gênio mas não tenho dúvida de que será seu esposo mais feliz dos amados obrigado Jorge também acho que devemos escolher nossos companheiros esposo ou esposa que agrade se não encontrar ficarei solteira e com muito orgulho sabe por que Jorge mulher solteira é tão mal vista parece que não teve ninguém que a quisesse e nunca se diz que foi ela que não quis ninguém por agora não se preocupe não quero nem ouvir falar de compromisso quero ajudá-lo Jorge não estamos lá muito bem quero que saiba que pode contar comigo Jorge deixaria eu aprender com os negros e empregados a tirar filha mamãe estava admirada com Glorinha pode mamãe a luta é nossa acho mesmo que você também deve aprender a se defender armas são para homens disse mamãe escandalizada em ocasião de paz disse Glorinha não tem nada de mais posso até andar armada não sei se Pedro concordar aprenderei também disse Carlota Jorge posso levar Joana ou Bárbara para me fazer em companhia amanhã mesmo começo a aprender jantamos em silêncio e fomos nos deitar cedo no outro dia pela manhã fui à cidade comigo foram Nécio Benedito Samuel e Leôncio primeiramente fui à delegacia o delegado doutor Tomás atendeu-nos com cortesia deixando logo claro que não gostava de intervir nas diferenças dos coronéis ali estava para por ordem prender criminosos comuns e escravos foragidos fez a ocorrência interrogou os três que estavam com José eles viram pouco e não puderam ajudar muito repetiram mais uma vez o que tinha acontecido tinham ido ver o cafezal José Benedito e Samuel de carroça quando ouviram o disparo José caiu não viram nada e não havia como subir no barranco preferiram ajudar a José rumaram para a fazenda e encontraram Nécio a cavalo que estava atrás de uma novilha então veio na frente para avisar doutor Jorge disse desafogado como vê não viram ninguém e nem saibam de muita coisa será difícil achar o culpado mas me empenharei e cumprirei meu dever agradeci e saí nervoso mamãe tinha razão doutor Tomás não ia mover uma palha para descobrir o assassino do meu irmão rumei para o armazém achei munição e comprei grande quantidade mas não havia armas encontrei na cidade muitos conhecidos e amigos cumprimentaram-me apressados entendi que não queria tomar partido para todos haveria luta e venceria o mais forte era desaconselhável a demonstrar preferência pelo mais fraco que era eu na opinião deles o doutor almofadinha cheirando a livros sempre fomos amigos de muitos em nosso cofre havia muitas letras de empréstimos José como meu pai não negava favores ajudando a todos mas muitos pareciam ser amigos só nas necessidades deles com os acontecimentos era dar uma peneirada e ficaram só os amigos de fato como também não escondia que nosso inimigo era o impiedoso coronel Francisco de Souza não escondia não escondia que o o o Obrigado.